O Caio, como conciliar a cerveja com os nossos filhos? Como educá-los na consciência? O meu cara... A criança não bebe cerveja, bebe leite, né? A minha filha tem 16 anos e não bebe, eu bebo lá em casa, na cara dela. Eu também. Na tora. Eu não vejo nenhum... Eu nunca vi um neto. Na lata. Um neto, nem um neto meu. Nem um neto meu aqui em casa é muito raro um... Um evento, por menor que seja, de família no sábado, que não tenha bebida para todos os paladares. Então, tem Coca-Cola, tem Guaraná, tem água, tem cerveja, geralmente, uns dois tipos. Eu gosto mais de um certo tipinho. Eu prefiro uma original, geladinha. O Tiago gosta mais de uma Heineken. Aquela verde lá. É, daquela verde. Então, eu mando pegar umas para ele, umas garrafinhas de... Heineken. De... Não, de... Original para mim. Claro. Tem ocasiões que eu estou mais com boca de vinho. Depende do dia, da temperatura. Bebida tem a ver com dia, hora e temperatura. É. Claro. Então, num calorão de sábado, você quer uma coisa fresca. No friozinho da noite, você quer um drink um pouco mais intimista. Então, meus netos nem veem. Porque não existe esse grilo. Criança nasce sabendo. Quando o pai, a mãe e a família são equilibrados, criança aprende naturalmente o que é próprio e o que não é próprio. Nunca vi nenhum deles chegar e dizer, ai, queria fazer não sei o que para tomar uma cervejinha. Ninguém. Nem os meus filhos foram assim. Porque eu não estou fazendo isso de hoje. Quando eu era o reverendíssimo Caio de vocês, eu nunca não tomei vinho. Sempre tomei. Sempre tomei cerveja, sempre tomei vinho, sempre bebi o que eu gostei. Agora, nunca ninguém me viu bêbado, desequilibrado, falando besteira. Jamais viram nem verão. Pelo amor de Deus. Será que é tão difícil ser discípulo de Jesus? E ter prazer em ser como ele, andar como ele, praticar como ele. viver o tipo de liberdade pura, simples e irresponsável que ele ensinou a viver? Vocês querem ser o que, afinal? Vem em VTV. O canal é você. 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 Obrigado.